A Cplp promove em Lisboa uma conferência internacional para comemorar os 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos. O secretário-executivo, Zacarias da Costa, reconhece os ganhos obtidos, mas alerta para a necessidade de uma maior articulação dentro da comunidade para se conseguir atingir todas as metas. Cabo Verde está representado na conferência pela presidente do ICIEC, que partilhou com os demais Estados as boas práticas que o país tem adotado para a melhoria dos direitos humanos. No âmbito dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Cplp realiza uma conferência internacional com o objetivo de promover uma reflexão e debate sobre a promoção dos direitos humanos a nível da Cplp. O secretário-executivo, Zacarias da Costa, destaca as várias conquistas alcançadas na matéria dentro da comunidade, mas alerta que é preciso maior articulação das entidades para se conseguir alcançar todas as metas. Observamos com júbilo que a Cplp se tornou um espaço livre da pena de morte, exemplo que queremos partilhar internacionalmente, encorajando a que mais países se juntem à nossa organização na promoção da abolição completa desta prática nefasta. Os conceitos de segurança humana, direitos humanos e desenvolvimento humano são contingentes e mutuamente reforçáveis. O desafio de interligar e integrar estes conceitos no debate sobre a formulação de políticas públicas deve ser tido como uma via essencial para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e as suas metas. Cabo Verde está representado pelo Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade de Género e partilha com os demais Estados as boas práticas adotadas pelo país no que toca à defesa dos direitos humanos. Realmente o que trazemos é isto, o que nós temos feito, quem nós somos, o que é que estamos a fazer, também a cooperação que tem havido entre os países da Cplp. Nós temos, por exemplo, um projeto que é financiado pelo Instituto Camões, exatamente para erradicar a violência baseada no género na Ilha do Fogo. Temos desenvolvido algumas parcerias também com São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau. Houve a tutela, a nossa tutela, o senhor ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social estabeleceu um memorando de entendimento com o governo da Guiné-Bissau. Marisa Carvalho reconhece ainda que, apesar dos avanços, persistem no arquipélago alguns desafios. Temos também de reforçar e nunca é demais acrescentar que esta temática do género afeta tanto homens como mulheres. Portanto, há áreas em que os rapazes, infelizmente, em Cabo Verde, já estão a ficar para trás. Portanto, temos também de estar cientes disto e trabalhar neste sentido. A conferência decorre ao longo desta terça-feira na sede da Cplp em Lisboa e será encerrada pelo presidente da República de Timor-Leste, José Ramsort.